Oi galerinha do Minha Show, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Com o alimento de vocês? Vocês estão tendo todos os cuidados necessários? Espero que sim, não é? Porque toda aula que a gente fala sobre o uso da máscara, o uso de lavar, o hábito de lavar as mãos, não é? É tão necessário que nós devemos ter, né? Para conseguir se manter bem, se manter com saúde, não é? Meus amores, hoje, nesta quinta-feira, a gente já preparou uma comida maravilhosa para vocês, não é? A gente já vai se agora para dar uma de ciências, esse dia 6, maravilhoso, não é? De ciências. E vamos lá. Olha, nós vamos fazer hoje a coleção da atividade que foi do livro, tá? As atividades estão na página 212 a 214, então vamos lá. Na primeira questão, na página 212, estava dizendo para você encontrar no diagrama o nome de 6 tons. Depois, se você encontrar, se você circular, essas plantas que são cultivadas. A gente já deu até uma dica que todos estão na posição horizontal, não é? Então, quais as plantas? A maçã, a batata, a uva, o alface, o limão e a cenoura, tá? E depois, o outro baixo do dia, a gente estava dizendo o seguinte, agora escreva abaixo as plantas que geralmente são cultivadas em uma horta. Lembrando que a horta, né, a gente planta legumes e verduras. As frutas, a gente planta no pomar, tá? Então, as verduras e os legumes são quem? A batata, o alface e a cenoura, bom? Primeira questão corrigida, vamos para a segunda. As plantas, assim como outros seres vivos, precisam de cuidados. Liga cada cena ao cuidado que ela representa. Aí tinha dois cenas, primeiro uma pessoa com regador e na segunda um homem com uma tesoura. O que que estava acontecendo? Tem um homem que estava com a tesoura, ele estava retirando plantas daninhas e a pessoa que estava com o regador, a ação era irrigação. Você tinha que fazer a ligação e a ligação se tornou um x, tá bom? Na terceira questão, Leonardo plantou dois feijos. Um deles foi exposto a um instalar e recebeu água diariamente. O outro ficou no escuro sem receber água. Observando o desenvolvimento dos feijos, o que você pode concluir? Complete a frase abaixo com a palavra adequada entre parênteses e ligue a frase a notificativa correta. Então, como era que ficava a resposta dessa terceira questão? A água e o solar são componentes do ambiente essenciais às plantas, pois participam da produção de alimentos nesse segredo. Então, a resposta ficava desse jeito, tá bom? Na quarta questão, nós estamos vendo o seguinte. Identifique a que parte da planta se repede cada uma das afirmativas. Para isso, pinte os cabinhos de acordo com a legenda abaixo. Então, vamos lá. Principal local de produção de alimento da maioria das plantas. Onde é que ocorre a maior parte da alimentação das plantas? É nas folhas. Muito bem, por quê? Porque é nas folhas que é realizada a fotossíntese, tá? Mas, gente, a planta se alimenta de outra forma? Sim, através de raízes, né? Que elas retiram as substâncias do solo, da água, não é? Os nutrientes do solo. Joinha? Participam do processo de reprodução da planta. Quem é? É a flor. A flor é a principal parte da reprodução das plantas. As plantas que não possuem flores, elas possuem os frutos, tá bom? Fixa a planta ao solo e absorve a nutriente. A gente já acabou de falar. É a raiz. E a raiz, como as folhas, elas fazem toda a alimentação da planta. E o último transporte distribui substâncias na planta e sustenta outras partes. Quem é que sustenta? Muito bem, é o carro, não é? Joinha. Olha, vocês estão se garante. Na questão, estamos vendo o seguinte. Alguns animais, como cachorros, são treinados para auxiliar o ser humano a realizar diversas tarefas. O cão guia é um exemplo desse tipo de animal. Ele ajuda as pessoas com deficiência visual a se locomover nos ambientes de maneira segura. As minhas alternativas ocorrentes. Os cachorros são o quê? Imagem de estimação para o animal celeste? Muito bem, imagem de estimação. Beleza. Qual a importância do cão guia para o seu dono? A importância dele é fazer o quê? Auxiliar as pessoas cegas a se orientar nos ambientes, desviando de obstáculos e orientando a direção delas. Então, é dessa forma que os cães guias ajudam as pessoas cegas, tá? Além dos cães guias, algumas adaptações das calçadas auxiliam os deficientes visuais a se orientar nos ambientes. E se entima dessas adaptações, se necessário, faça uma pesquisa. Inclusive, a Tia Edirinha até já falou na aula de geografia sobre as calçadas, né? Porque as calçadas devem ser adequadas, não é? Devem também estruturadas. E vamos lá. As calçadas estávels. Uma das adaptações é fazer o quê? Fazer calçadas estávels. Tia Joeste, o que é calçadas estávels? São aquelas calçadas que tem tipo umas bolinhas que você pisa. É até bom pisar que é um cunho récord. E aquilo aí são calçadas estávels. Elas ajudam a identificar por onde seguir. Aí, além disso, elas também identificam obstáculos por final da calçada. E um também, uma também das adaptações é fazer o quê? Conservar essas calçadas para evitar acidência, tá? E vamos lá. Tareia corrigida. Então, como vocês sabem, sempre no início de cada mês a gente faz o quê? A gente faz revisão do que foi estudado no mês anterior. Então, durante o mês anterior, nós estudamos dois conteúdos animais e das plantas. Já mais tarde, a gente já fez uma revisão. Não tem nenhum problema. Vamos revisar de novo. Porque quanto mais a gente ver, a gente aprende mais. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeira relação das plantas com o ser humano. Nós já vimos que os seres humanos, eles precisam das plantas e as plantas também precisam do ser humano, né? Ambos têm uma relação de dependência. Então, qual é a relação entre eles? É a relação de alimentação. O ser humano, ele precisa da natureza. Ele precisa das plantas para poder sobreviver. Porque é delas que eles retiram o seu alimento, tá? A próxima relação, a relação de renda. Os seres humanos, eles tiram da natureza as matérias-primas para a fabricação de produtos, para a fabricação de remédios, para a fabricação de várias coisas. Então, uma dessas relações é a relação de renda. Ou seja, o ser humano retira os recursos da natureza para obter lucro, obter dinheiro, tá bom? Bom, outra relação é a relação de moradia. Os seres humanos, além de alimentação e de renda, eles também precisam das plantas para a construção de moradias. Principalmente aquelas pessoas que são carentes, né? E não têm muitas condições. Então, algumas fazem casas com cobertura de palha, não é? Ou usam tronco de árvores para fazer pau a pique, entre outros, tá? E uma das relações também principais é a relação que as plantas nos oferecem o ar oxigênio, que é esse ar que nós precisamos para respirar, tá? Então, esse ar oxigênio que nós temos vem das plantas. Então, é por isso que os seres humanos precisam tanto preservar a natureza e as florestas ao redor do mundo, tá? Agora, nós vamos dizer a relação dos animais com as plantas. Então, isso nós já estudamos, né? Que ambos são seres vivos no ambiente, eles são componentes vivos e por isso eles são seres vivos, né? Eles respiram, eles se alimentam, eles precisam se reproduzir, né? Então, além deles serem componentes vivos no ambiente, eles se reproduzem e ambos têm uma relação de dependência. Dependência de quê? De alimentação, não é? Os animais precisam das plantas para sobreviver, como assim, Tia Joyce? Mas tem animal que não come planta. Muito bem, tem animal que não come planta. Mas os animais que comem os outros animais, esses animais que são consumidos, eles têm uma relação de alimentação com as plantas, tá? Além da alimentação, tem a moradia, porque alguns a gente vai utilizar os plantas como abrigo, como proteção e também para fazer suas moradinhas e também para reprodução de ambas as espécies. Como assim, Tia Joyce? Para poder, porque se uma espécie vier a desaparecer, automaticamente é uma quebra da cadeia alimentar, que é o que nós vamos ver na próxima forma. A relação entre elas de dependência e de reprodução. Por exemplo, a planta milho serve de alimento para o rabo. Se acabar a existência do milho, o rabo fica sem alimento e automaticamente a população de rabo cai. A população de rabo cai, não automaticamente a cobra vai perder boa parte da sua alimentação, podendo também vir a desaparecer grande parte das espécies. E as cobras que servem também de alimento para as corujas, podem também sofrer essa queda na cadeia alimentar. Ou seja, tudo está interligado. Ambos precisam de um para sobreviver. Assim como nós, seres humanos, precisamos tanto das plantas como dos animais, os animais também precisam das plantas e as plantas também precisam dos animais. As plantas precisam dos animais, Tia Joyce? Sim, porque quando um animal morre e ele entra em decomposição, esse é o assunto que vocês vão ajudar mais à frente, lá no quarto humano, tá bom? Quando os animais morrem e eles acabam sendo decompondo no meio ambiente, essa decomposição serve de alimento para a planta e assim por diante, tá? Mas esse é um assunto que vocês vão ver só mais à frente, tá? E agora nós vamos ver a relação dos animais com o ser humano. Assim como as plantas, os seres humanos também utilizam os animais para obter renda, não é para obter lucro, como que, Tia Joyce? Eles criam animais para fazer o quê? Para criar, para tirar carne, para tirar pele, não é? Para tirar os produtos que esses animais podem nos oferecer, tá? E daí eles fazem o quê? Eles geram renda, eles geram dinheiro. Além dessa renda, tem a relação de alimentação, que nós, todos os homens, nos alimentamos de alguns desses animais, tá? Alguns animais para nós é costume de comer como carne, peixe, frango. Já em outros locais, em outros países, também é costume de comer outros animais, como sal, como mambara e tudo mais. Eita, Tia Joyce. Eita para a gente, mas para ela é muito saboroso, tá bom? Além dessas duas relações, tem também a relação de proteção, como assim, Tia Joyce. Alguns seres humanos, eles pegam esses animais, que também a gente conhece como animal doméstico. E eles colocam dentro dessas residências para proteger, tá bom? E também, alguns deles servem como uma relação de amizade, que a gente conhece como os animais domésticos, tá bom? Os animais domésticos e os animais de estimação, que é aqueles que ele tem uma amizade muito grande, que é aqueles animais que convivem dentro de casa, tá? E, meus amores, sobre essa atividade, a nossa aula de hoje vai ter uma atividade no canal, tá? Vou escrever aqui para vocês. Vocês vão fazer o cabeçalho, como sempre, não é? O nome da escola, o seu nome, o nome da professora, tá? E da disciplina de hoje, que é o quê? Ciência, tá bom? Alguém que vocês vão fazer, somente uma questão. Recolte, monte, Nicole. E aí E aí Amém. 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 Então vamos lá. Tem a escola O nome é professora E a disciplina de ciências cabeçais que você sempre faz Aí você tem uma questão Recorte, monte e cole o quebra-cabeça Seguir e responda Vocês vão recortar o quebra-cabeça E depois vocês vão montar no caderno E vocês vão responder E tem a Esse animal é doméstico de estimação ou é o nosso mestre? D O que esse animal se alimenta? C Desenhe o tipo de alimentação desse animal A planta que ele se alimenta É aquático ou terrestre E essa planta possui raiz Ela se desenvolve fora Ou dentro da terra Essa é a atividade de casa Façam com cuidado A tia Joyce vai disponibilizar na plataforma Para ficar melhor a visualização Para vocês E fiquem com Deus Até a próxima aula Tchauzinho